Olá amigos do G1, tudo bem? Vamos lá para mais um assunto de empreendedorismo aqui no nosso portal. Eu sou o coach Carlos Oshiro e hoje nós vamos falar sobre como a gente consegue ter uma visão de futuro. Os grandes vencedores, os grandes empresários, enfim, aquelas pessoas que nós admiramos e que quando de repente passa uma reportagem na televisão ou tem algo no jornal em uma revista, a gente dedica um tempo para tentar compreender como é que essas pessoas chegaram lá. Primeiro ponto, antes de qualquer construção material, a gente tem uma construção mental. A gente começa a imaginar como que seria algo que eu tenho na cabeça, uma ideia, enfim, que se eu colocar em prática eu consigo ter um grande resultado. Então as pessoas primeiramente começam a ter uma visão. E é sobre isso que nós vamos falar. O poder visionário das pessoas que fazem a diferença no nosso mundo. E no mundo do empreendedorismo, quem chega lá são aquelas pessoas que conseguem se antecipar, conseguem ter uma visão de futuro e enxergar oportunidades que muitas vezes a grande maioria das pessoas não consegue enxergar. E eu gosto de utilizar muito o comparativo com o futebol, com o time de futebol, com o jogo de futebol. Quem é o melhor jogador do time? Não é aquele que provavelmente está onde a bola está. Porque se a bola está lá, você pode ter certeza que tem muita gente ao redor dessa bola. O bom jogador, o inteligente, é aquele que quando um colega pega a bola, ele consegue estrategicamente enxergar oportunidades e espaços para que esse colega possa lançar essa bola em algum lugar onde ele se antecipa e pega a bola antes do que o seu adversário. Então é o que a gente costuma dizer hoje na nova economia. Na nova economia, não é importante você estar onde a bola está. Porque provavelmente lá você tem muita concorrência. E a gente consegue enxergar isso muito claramente quando nós temos o boom de um determinado segmento e você vê vários players, vários empresários indo para aquele segmento de sucesso que foi criado por alguém. O bom empreendedor hoje é aquele que consegue visualizar aonde a bola vai estar. Tipo, não tem nenhum segmento ali criado, não tem nenhum empreendedor ali. E você imagina, olha, por causa disso que está acontecendo hoje, provavelmente a bola da vez vai estar em determinado lugar. Então ele corre para lá, cria um novo mercado, cria um novo segmento e aí ele consegue por alguns instantes estar sozinho nesse mercado. Então pense você, no segmento que você atua hoje, a empresa que você tem, tem muitos concorrentes porque eles enxergaram também que ali tinha uma grande oportunidade ou você criou um nicho de mercado, criou um novo segmento e está sozinho dentro desse segmento ditando o preço e fazendo as inovações e as transformações que o consumidor quer. Então vamos lá fazer um exemplo também e dar um exemplo para você no segmento da música. A música antes eram grandes vinis, depois passou para CD, depois do CD foi para o MP3 e hoje nós estamos na era do streaming. Então pessoas que quando começou o movimento do MP3 imaginaram que poderia ter espaço para você ter um acervo de todas as músicas da história pagando por uma simples mensalidade aí surgiram os aplicativos de streaming de música aonde por uma mensalidade você consegue ouvir qualquer música que de repente tenha sido lançado ao longo da história do mundo do MP3 e do mundo também dos vinis. Então através disso eles se anteciparam e hoje você praticamente não tem mais CDs para serem vendidos. E qual é a entrega de valor aí? Você não precisa comprar um CD ou uma coleção completa de um determinado cantor ou grupo que você gosta em função de duas ou três músicas da sua preferência. Então quem hoje cria a sua listagem musical é você mesmo e você consegue ouvir isso em qualquer lugar e a qualquer momento, inclusive aí sentado no seu carro. Então isso é se antecipar ao que vem por aí. Então hoje a dica dentro aqui do nosso quadro de empreendedorismo não é você ir para onde a bola está. É para você ir imaginar aonde a bola possa ser lançada e através dessa nova cultura, dessa nova visão, você vai fazer uma grande diferença e vai reinventar dia após dia o seu negócio. Eu sou o Carlos Oshiro e eu volto numa próxima oportunidade para falarmos aqui sobre a arte de empreender. Até mais!